Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Arte, Cultura e Criação Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz o cabinho dessa marreta aí pessoal Segue aí o vídeo Segue aí 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 eu não pisei ela não coloquei um cabinho de maçaranduba aqui, um processo muito simples e fácil não enfeitei muito não tem muito detalhe que ela é para serviço bruto mesmo serviço bruto não adianta enfeitar muito porque vai ou não vai a gente pode ter que trocar o cabo de novo bom pessoal estava aqui abandonadinha essa marreta eu achei já tem um tempinho que eu achei essa marreta e guardei aqui tem quase dois anos que eu achei essa marreta e guardei aí eu resolvi colocar esse cabo talvez apareça uma obra aí que exige o serviço mais pesado aqui, essa aqui dá no grau vai aguentar o tranco tranquilamente é isso aí pessoal quem gostou dá um like se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos valeu fiquem com Deus até o próximo é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.